Música Carlos, 2016, esse ano maravilhoso que passamos, cheio de turbulências, acredito que tanto de uma esfera na questão mundial quanto na questão pessoal, foi um ano bem diferenciado. O que a astrologia tem a dizer a respeito? Na verdade não é só o ano 2016, se criou toda uma expectativa lá atrás com relação ao ano de 2012, e realmente o mundo não acabou, mas vamos dizer assim que desde 2012 a gente suspenderam as férias da gente, vem vindo para o lado, uma atrás da outra. Tanto em nível pessoal, quanto no nível coletivo. Então é claro, acho que está claro para todo mundo que alguma coisa foi mexida, e que vem vindo, as faturas estão chegando, e está tudo meio cansado, e 2016 foi um ano bastante difícil, está sendo um ano bastante difícil. Mas na verdade eu posso dizer que o processo começou antes, lá em 2008. A entrada de Plutão no signo de Capricórnio não é o único fator, mas ele contribui em grande parte. Porque assim, Plutão é um signo de transformação radical. Ele vai, ele cavoca, ele destrói todas as coisas que não funcionam mais. E é uma transformação que não tem volta, é uma transformação radical, ela é profunda, ela é muitas vezes dolorida, tanto que é que Plutão é o chamado Senhor da Morte. Então ele representa o Hades, a morte e tudo mais. E ele entrou em 2008 no signo de Capricórnio, vai ficar até 2023. Para a nossa alegria, ele vai permanecer até lá. E Capricórnio é o signo das estruturas do mundo. Ele é o signo da estrutura econômica, da estrutura política. E aí você começa a entender todas as transformações. Nem todas as transformações que Plutão traz, elas são negativas. Algumas são interessantes. Por exemplo, em 2008 nós tivemos a eleição do Barack Obama. Então o primeiro presidente negro, um país racista como os Estados Unidos. Mas também nós tivemos a crise econômica internacional. Então nós tivemos essas duas coisas que vieram. Se fosse uma mudança na questão política, uma mudança na questão econômica. Só que outras faturas vieram. Porque Plutão não está sozinho no céu, ele conversa com outros planetas. E dependendo do planeta que está em conversa com ele, fala, ó Plutão, agora nós temos que cuidar dessa transformação aqui. Então, por exemplo, chegou um momento em que a coisa sobrou para o Brasil. Então todo aquele processo que a gente vinha tendo de uma certa farra, de uma certa folia com o dinheiro público, e todo mundo com crédito, e comprando carro, e isso e aquilo, viajando para Miami, e sem ter uma base. Porque o que acontece? Plutão está em Capricórnio, Capricórnio é um signo de base, de estrutura. Também cobra isso. Então a gente não fez a nossa lição de casa, a gente não deu aquela estruturação, e olha o que está dando agora. Ou seja, qualquer terremotozinho produz um tsunami absurdo. Porque a gente não fez uma base, a gente não deu um alicerce bem estruturado. Então isso olhando para a questão do Brasil. Se você olhar para a questão mundial, você teve nesse processo todo o surgimento de Estado Islâmico, uma maior intolerância. E também Plutão representa a sombra. Aquele lado, vamos dizer assim, que a gente não quer enxergar, que a gente tem o nosso lado politicamente incorreto. E muitas vezes você só vai conseguir, aliás, muitas vezes não, o Jung é claro com isso, você só vai resolver a questão da sombra se você primeiro encarar e aceitar e trazer essa sombra à luz. Então muitas vezes as coisas que estão nas nossas profundezas, elas precisam vir à luz, ganhar forma para que a gente possa lidar com elas. São os nossos demônios internos. E muitas vezes eles vêm na forma de namorado, namorada, esposo, marido, patrão. São pessoas que a gente atrai, que são projeções das nossas sombras mal resolvidas. E o que nós tivemos agora? A eleição do Donald Trump. Ele é a projeção física da sombra, desse lado politicamente incorreto, que todo mundo lá no fundo tem. Todo mundo tem um pouco daquelas coisas que ele fala, e ele projeta isso. É o líder hoje do mundo que está aí. Então o que a gente espera? A gente espera toda uma mexida, mas por quê? É um processo de cura. No primeiro momento está todo mundo com medo, o cara é louco, o que ele vai fazer? Mas vamos dizer assim que tem um lado positivo nisso tudo. Porque é um elemento da sombra coletiva, que ganhou forma, que está aí, e que agora a gente vai ter que lidar com isso. Carlos, 2016 então já está acabando, ainda bem, a gente sabe que essa mudança de 2016 para 2017 é apenas um dia, né? Se for analisar bem, nós é que damos o significado para os anos. Em relação a significados, 2017 será? Então, Damaris, assim, nós temos um ciclo, ciclos astrológicos de 36 anos, né? Em que um planeta, ele rege esse conjunto de 36 anos. Então, em 1981, a regência foi do Sol, e ela termina nesse ano de 2016. Esse é um ano de término, término de um ciclo, né? E, por incrível que pareça, é um ano cuja numerologia é 9, que também representa o final, né, de um ciclo. E 2017, no dia 20 de março, quando entrar o ano astrológico, porque o ano astrológico começa quando o Sol entra em Ares, no dia 20 de março, né? Nós vamos entrar no período de 36 anos da regência do planeta Saturno. Então, vai até 2052. E aí, qual é a questão, né? Saturno, ele cobra responsabilidade, foco, estrutura, tá? Ele cobra seriedade naquilo que vai ser feito. E ele é um grande disciplinador do zodíaco. Vamos dizer assim, que é um personal trainer, né? Ele vai te fazer, fazer aquele exercício, e vai fazer você passar por aquela situação. Então, o que nós vamos ver em 2017? Tudo aquilo que a gente deixou por fazer vai ser cobrado de uma forma muito intensa. Quem está bem na fita? Saturno é perfeito. Porque aquilo que Saturno dá pra você, ele não tira de você de jeito nenhum. É dado e acabou. Porque Saturno é um planeta de concretização. É um planeta que rege Capricórnio, de terra, montanha, essas coisas todas. Então, assim, o que Saturno vai te dar a partir de 2017 é seu, é por mérito seu e está dado. A questão é, se você não fez a sua tarefa de casa, que é o quê? Trabalhar aqueles elementos, os nossos demoninhos internos aqui, tá? Isso vai ser cobrado de uma forma muito pesada das pessoas. E do coletivo. Por exemplo, eu posso te dizer, agora, de 2017 até 2020, nós vamos ter um período bastante contundente. 2017 a gente tem a entrada do ciclo de Saturno, e a gente tem uma oposição, vamos dizer assim, de Júpiter, que está passando em Libra, com o Urano que está no signo de Ares. Ou seja, 2017 continuará sendo um ano de coisas surpreendentes. Então, se alguém ficou assim, muito surpreendente, 16, ficou passando, passou 16 no sobressalto, prepare-se, porque 2017 vai ser uma montanha-russa de emoções, de coisas assim, nunca antes imaginadas, que vão acontecer. É um ano de muito, muito, muito para coisas surpreendentes, né? Não tem outra palavra para dizer, eu não sei surpresa. Aí, depois, 2019, a gente vai ter uma quadratura, que é um aspecto bastante tenso, do próprio Júpiter com Netuno. E aí se refere a questões mais de nível espiritual. Então, provavelmente, a questão das religiões, essa intolerância religiosa, o crescimento da religião islâmica vai estar muito em pauta lá em 2019. O islã vai estar num ponto, assim, de muita ascendência nesse período. E também o contra-islã, aquelas pessoas que são contrárias. Então, a gente pode ter um embate ali. A própria Igreja Católica vai ter mudanças em 2019, bastante intensas, né? E mudanças que vêm, assim, não mudanças fáceis, mas por imposição, por situações pesadas que vão ser cobradas. E por fim, vamos dizer assim, e é uma data que vocês têm que adotar na agenda de vocês, o ano 2020, é o ano focal. Em 2020, nós vamos ter um encontro de três planetas, né? De Saturno, de Plutão e de Júpiter em Capricórnio. Logo no comecinho do ano astrológico de 2020. Como eu falei, Capricórnio são as estruturas, estruturas de poder, estruturas econômicas, né? E as estruturas solidificadas da nossa vida, se você colocar do ponto de vista pessoal, tá? Do ponto de vista coletivo, é isso que eu falei. Os governos, né? Vamos dizer assim, né? Os mercados, a economia, a política, de modo geral. Saturno, que é cobrança, que quer estrutura. Plutão, que é a transformação radical e que não tem volta. E ali, junto, o Júpiter, que é aquele que abre novos conceitos. Ou seja, nós, 2020, promete ser um ano de uma transformação na questão da política. Mundialmente falando. Só pra você ter uma ideia, a última vez que nós tivemos esse ciclo de 36 anos de Saturno foi lá na época da queda da Bastilha na Revolução Francesa, que cortaram a cabeça de rei e acabou a monarquia. Quando você olha esse sistema político que tá aí, que não funciona mais, né? Que tá totalmente degenerado, totalmente esfarrapado, corrupto. Então, a gente pode imaginar que no ano 2020 alguma coisa vai acontecer nessa área. E tem mais uma coisa, Damares. Você tem, em 2020, a gente vai estar fechando o chamado ciclo maldito de 20 anos nos Estados Unidos. A cada 20 anos, né? Quando Júpiter e Saturno se encontram no céu, eles mexem com as estruturas dos Estados Unidos. A última vez que isso aconteceu foi no atentado das Torres Gêmeas. Se você jogar 20 anos pra trás, se jogar mais 20 anos pra trás, você tem lá o governo do Reagan. O Reagan sofreu um atentado. Nós tivemos o surgimento da AIDS, né? Nos Estados Unidos. Toda aquela comoção, toda o que ocorreu em função disso. Se jogar mais 20 anos atrás, nós teremos o assassinato do Kennedy. Mais 20 anos atrás, você tem o ataque a Pearl Harbor, né? Ou seja, é a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, em 2020, nós vamos ter uma sacudida. E é um ano de eleições, né? Muito provavelmente, se o Trump tiver como presidente até lá, vai estar concorrendo à reeleição. A gente não sabe o que pode acontecer, que tipo de situação vai acontecer. Mas vai haver uma mexida muito séria na estrutura dos Estados Unidos. Do ponto de vista da estrutura do Brasil, a população vai ser colocada de uma forma a ter que mudar a sua forma, a sua cultura política. É isso que vai acontecer. E a gente vai ver muita cabeça rolando. Em 2020, vai estar mexendo com o Brasil nesse sentido. Ou seja, a gente vai ter que estirpar de vez aquilo que não funciona mais. Agora, a questão é, não dá para fazer essa previsão. Dá para você imaginar a energia que vai estar rolando. Isso vai ser de uma forma natural ou isso vai ser de uma forma traumática para o Brasil? Isso é algo que fica no ar para a gente pensar, né? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri